Então galera, nesse vídeo, a transfiguração, um fuso de batedor muito antigo, e se não me engano, o único batedor que consegue cair com esses perks juntos. Cardo Mortal, recarga após uma baixa, confere dano aumentado, se não me engano dá mais 25%, e Chacina, eu não lembro exatamente quais são, tipo, o x1, x2, x3, tipo a porcentagem que aumenta de dano. Eu sei do Cardo Mortal, que é mais 25%, como eu falei, mas eu não sei do Chacina. Deve horas ali no vídeo, que vocês vão ver na gameplay, na verdade, que vocês vão ver, tipo, 117 dano, que é muita coisa para um tiro, cara. É bizarro esse combo aqui, se for conseguir tirar proveito, é bizarro, tá? Agora, infelizmente, no final da gameplay, cara, eu tomei um tiro de sniper e meu jogo crashou. Quem não sabe, no PC, se você não capar teus frames, a partir das 8 horas de você jogando, você tem chance de crashar. E ali foi o momento, né, cara, ele me deu o tiro e o jogo crashou. Mas enfim, então vocês vão ver a gameplay até esse ponto, infelizmente depois, crashou, mas a partir do momento já tava acabando. É isso, munição estável, extremamente espiral, carga como obra-prima e aqui, bandoleira de acesso rápido como mod com o tonalizador horizonte do Crizão, cara. É isso, vou estar usando com ela também, tonalizador 64, com disparo inicial, tiro de ameaças, caído tático, extremamente espiral, manusei como obra-prima e aqui, bandoleira de acesso rápido. 4.3.0 do Arcano, vou tentar upar meu batidor craftado, eu formei ele, só falta upar lá na Xuxi. Infelizmente é muito chato upar arma, mas enfim, vou tentar upar ele, vou estar no Arcano, espero que vocês tenham gameplay, novamente, me desculpem. Vou terminar um pouquinho mais cedo, mas mesmo assim, espero que vocês gostem, que tá muito, muito bom a gameplay, cara. É isso, e bora lá. Agora, bora testar aqui o batedor, que normalmente vai ser bom, véi. Esse cobo aqui, bora ver, bora ver, véi. Eu esqueci dessa parte, véi, que ele atira muito ou entra. Deixa eu ver. Porra. Sacanagem com a minha cara agora, véi. Ele dá o tap no cara, e não daí. A gente matou antes. Muito obrigado, peraí. Pergunta é, será que eu vou ver alguém? Esse é o único pro meu verão. É literalmente o único. Tá. Sacan tudo na B, eu acho. Eu acho que consegui ver aqui por trás, peraí. Foi... Ih, Deus, que tristeza, cara. Cadê os homens? Foi. Opa. Rapaz. Cara. Pelo amor de Deus, alguém apareça. Foi. Opa. Opa. Vou pegar esse pesado aqui, ó. Não vou conseguir ver ninguém. Cara, só o batendo em si já é bom, né, véi. Impressionante. Peraí. Cara. 97. 97 com o batedo voando, cara. Simplesmente... Último desejo. Peraí. Opa. Será que vai tomar dois tap? Ah, 97, cara. Opa. 107. 107. Opa. Ah, não vou... Consegui colocar o chassin ainda. Opa. Opa. Peraí. Não vou conseguir trocar de novo. Opa. Opa. É isso, né? O resumo do vídeo. Opa. Mano, é muito dano. Calma aí. Uepa. Agora é o uepa, véi. Uepa, uepa. Vai dar cara? Chiro. Tem que ficar voando, cara. A melhor coisa é pra batedor. É isso. Será que vai dar cara? Ai, Deus. Pergunta é... 7 segundos. Será que alguém vai dar cara? Ok. Eu não vou evitar o chassin daqui, véi. Ui, Deus. Deu certo. Não deu certo. F. Opa. Então começamos. Ou não. Talvez não. Não vou conseguir uma maniê. F. Tá vindo aqui pra trás. Corta e fica. Foi. Não vou conseguir uma maniê. Meu Deus, que tristeza, cara. Vou tentar pegar essa pesada aqui, que os caras assim não pegam. Valeu. Ah, a gente vem aqui pra trás de novo. Cara. Cadê os merilhantes dessa partida, véi? Ah. Carrega rapidão. Eles querem me ver e correm. Jesus. Ah, agora eu não posso ficar aqui, véi. Ahn... Eu posso continuar de volta, véi. Alfada. Foi. Peraí. Daqui. Parou. Que nóis. Batedou. Obrigado. Fica com paz, mano. Quase me matou. Mais outro. O cara vai pegar sniper lá no respaldo, fica vendo. Mais outro. Cadê o merilhante? Foi. Foi também. Um. Dois. Aí, meu filho. Aí, eu tô de boa. Pô, Big James. Era só você. Aí, véi. Foi um. Boa. Boa, time. Isso aí, véi. Agora, eu vou ver mais ninguém. Isso vai ser questão. Esse cara tá indo pra esquerda aqui. Tem parada, em geral, a partida. Alfada. Eu vou gastar granada com ele. Mentira. Cara. Boa. Muito obrigado, mate. A pergunta é, tinha o cara perto, cara. Ai, Deus. O que é que vai vir atrás de mim? Filho, o que é isso, cara? Super. Ah, meu filho. Você quer realmente testar? E aí, mano. É, meu filho. Você não ia querer testar, não, véi. Alfada. Eu tô com granada de volta. Com granada aqui, não vou ver ninguém. Opa. Foi. Ah, cara lá atrás. Foi também. Acabou. Vai acabar agora. Foi também. Viveira. F. Tá vendo aqui pra esquerda. Cara, tô quase com a granada de volta. Não, o cara tava nessa. Meu jogo era show. Nice. Cara, what the fuck, véi. O cara me deu um tiro de sniper e meu jogo era show, véi. Vocês viram aí, o cara me deu um tiro de sniper e meu jogo era show. Eu vou ficar por ali, que foi uma partida muito boa, até o momento que eu morri, né. Mas foram, tipo, tava acabando também, faltava 20 pontos. Mas, cara, é um combo muito bom. Vocês viram ali que eu cheguei a um ponto que dava 117 de dano, véi. Com um tiro. Cara, é um combo insano que você consegue fazer no arcano voando. Mas tá aí. Espero que vocês tenham gostado da gameplay mesmo assim. Me desculpa novamente por ter crachado. Pra quem não sabe, a cada 8 horas, se você não aceitar o jogo no PC, tiver com os frames capados, você tem chance de crachar a partir das 8 horas, tá. Então, me desculpa novamente. Tava gravando o vídeo há tanto tempo que eu tinha esquecido de fechar o jogo e abrir de novo. Sem não se esquecer disso. Enfim, galera. Tá aí. Espero que vocês tenham gostado mesmo assim. E nos vemos no próximo. Tá. Falo. Tchau. 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 Tchau.